Este é o Fred Beck, do FredDorksFighting. Estou convidado pela nova campeã da Miss Fits, Julie. Conte-me sobre a luta, como você achou? Eu senti ela dando umas bambiadas ali, mas ela persistiu, ficar firme lá. Mas foi uma luta boa, onde eu pude ver muita melhora no meu boxe. Tenho que melhorar mais ainda, não sou perfeita, mas estou trabalhando para isso. Eu amo minha performance, eu acho que foi uma luta muito boa. Estava esperando um pouco para ela, porque eu realmente queria ganhar o KO, então eu estava colocando mais contas esta vez. Mas, você sabe, ela estava voltando, ela pegou minhas punches, eu acho que ela fez uma luta muito boa também. Mas eu estava pronto, eu acho que estou muito feliz, porque eu acho que eu mostrei o quanto eu melhoro do meu campeão passado até essa, tecnicamente, e isso é o que eu queria o mais. Então, estou muito feliz de estar aqui com a luta agora. Como ela compara a sua luta anterior contra a Elle? Ela era melhor do que a Elle ou a pior? Como ela era contra a Elle? Como você compara a performance da sua adversária com a Elle? Você acha que ela foi melhor do que a Elle, ou pior do que a Elle? Como você? Olha, a Ellen Brook foi uma adversária muito dura. Tanto que eu estava falando agora para o meu corner, que ele falou assim, para mim, e o que você sentiu da mão? A mão da Ellen Brook era muito pesada, a Ellen Brook era um cara, né? Mas, não tem nem comparação. A Ellen Brook ainda, depois de mim, para mim, ainda é uma das maiores assim do torneio da Smithfield. Sim, você sabe, eu estava falando com meus corners sobre isso. Eu acho que a Elle jogou mais difícil do que a Vampira, sabe? Eu acho que a Elle tinha mãos de homem, sabe? Suas mãos estavam tão pesadas, ela estava voltando todo o tempo. Eu ainda tenho que rank a Elle como a 2ª melhor depois de mim no ranking da Miss Fits. Ok, interessante. Eu queria ver a Elle lutando com aquela menina. Qual? A da Miss Fits também. A Astrid. A Astrid. Quero ver a Ellen com a Astrid. Vai dar um pau na Astrid! Sim, eu realmente gostaria de ver a Elle lutando com a Astrid. Eu acho que essa é uma luta. Eu vi a sua última performance. Eu acho que essa seria uma benga. Eu acho que ela iria com ela também. Mas, para você, a próxima é a Carta de Brasil. Essa é enorme. Espero que em fevereiro estará acontecendo. Alguma ideia para os oponentes? E quanta experiência vai estar lutando em seu país em seu país, sendo o campeão da Miss Fits? A seguir ali, o dono do evento já falou nos comentários que o próximo passo para você, ele planeja colocar você no card do Brasil no final de fevereiro. O que você está pensando em relação a esse card e se você tem alguma adversária em mente? Qualquer uma. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Sim. Você sabe que estou pronta para qualquer pessoa, qualquer momento. Estou pronta. É uma boa maneira de terminar. Juli, parabéns. Muito bem feito. Parabéns e grande performance. Essa é a melhor maneira de acabar a entrevista. Muito obrigada. Um abraço muito tarde. Olhe USe muito amargura. Boa. Tchau.